Fala rapaziada de YouTube, estamos aqui na conta do nosso amigo Romulo QRZ Fala rapaziada, vamos abrir essas caixas de nube que só tem caixa de nube mesmo Deixa eu abrir primeiro, devastação 10 caixas, morreu a vida aqui hein Primeira caixa ganhou a luva e a cartucheira Lorde Vou tirar até um print aqui para postar para o Zerruela Segunda caixa, ganhou a asa Lorde, que tol e um labareiras, aquela granada muito bolada Peguei o kit geral aqui, luva e cantil Tirando um sprint aqui para ficar boladinho Ganhou boneco agora, e outra granada Máscara e luva Pô, falta mochila agora Outra máscara, mesma coisa Dual desert labaredas e cartucheira CR 21 labaredas Bonequinho aí Porra A última caixa Vou abrir aqui Caralho Eu queria mandar um abraço para o Radião Mandar um abraço para o Radião aí hein Já que está mal vivo aí rapaziada, eu queria mandar um abraço para o Radião Pode ir lá, o Radião vai dar um curtinho aí hein Tamo junto Radião, é nóis Vou abrir agora a caixa do Tormento Essa do Tormento aqui é feio Ganhou um spray, 7 dias Meu Deus cara Spray Spray Esse Trotsfere é muito feio mano A caixa mais difícil de pegar, pega as coisas mais que eu tô Do balístico Mochila Mochila do boss Ainda tem mais 10 caixas aqui mano Caralho G11, Cris, Atlas MG3 e Spray G11, Granada, sei lá o nome disso Besouro FN e o Spray, Atlas Luva e Mochila FN, Capacete FN, Cris, Atlas Cucre Cucre, 7 dias E Spray Dual Mutante Redshot Dual Redshot Vermelho Mais Cucre Mas tem mais caixa 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 Tem um aqui Caixa de Céu, Cratera Soco e Mochila Neon Eu acho que foi Vamos lá ver Soldado Vamos equipar tudo com o Lord Vamos Vai ficar show de bola Vai ficar show de bola Vai ficar show de bola Ficou faltando só um óculos Ficou faltando só um óculos aqui Acabou? Acabou ficou faltando só um óculos pra tu pegar geral mesmo Mas vamos ver aqui Aqui é o Arsenal Tu pegou duas O kitzinho aqui Deixa eu colocar Só tem duas bolsas Kit Labaredas Print Ficou bolado o kit Labaredas A Luva, a Dual e a CR-20